Neste vídeo eu vou te falar se vale ou não a pena comprar nas Casas Bahia em 2022. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque esse vídeo está muito top, beleza? Fala galera, beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo para vocês. Seja você muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Alex Tischer, o seu canal de tecnologia. E nesse vídeo eu quero te falar um pouco mais sobre as Casas Bahia, se está ou não a pena valendo comprar em 2022 nas Casas Bahia. Então agora pessoal, eu vou dentro do site oficial das Casas Bahia, te mostrar algumas coisas bem interessantes e te falar se vale ou não a pena comprar. Então vem comigo, porque esse vídeo está muito top, beleza? Bom pessoal, já estou aqui na tela do meu computador, dentro do site oficial das Casas Bahia. Ok? Então nesse vídeo eu quero te falar se vale ou não a pena estar comprando nas Casas Bahia. Vou te passar a minha experiência como consumidor, como uma pessoa que comprou nas Casas Bahia pelo site. Vou te passar a minha experiência e te falar se está ou não a pena valendo comprar aqui nas Casas Bahia. O mais interessante pessoal, eu quero te falar é o seguinte. Na minha sincera opinião, vale a pena comprar nas Casas Bahia, ok? Mas cuidado, você precisa saber a maneira certa de comprar. Então presta muita atenção, que essa é a parte mais importante do vídeo, ok? Você sabe pessoal, as Casas Bahia, eles têm vários, como é que eu posso falar? Vários fornecedores, vários vendedores que fornecem os produtos para as Casas Bahia, ok? Então, se você quer comprar um produto com segurança, com qualidade, nas Casas Bahia, o que você vai ter que fazer? Primeiro, você vai ter que escolher um produto. Ah, eu Alex, eu quero comprar um celular aqui que está na promoção. Ó, com frete grátis. Smartphone, Motorola, Moto E7. Estou curioso, estou querendo comprar um celular novo. Então, eu vou clicar, escolher o produto, vou clicar em cima dele. E olha só, a primeira coisa pessoal, que você vai ter que ver no seu produto, é se ele tem um descontinho. Então, não tem aqui ó, estava R$ 898, agora está R$ 799. Isso não é tão importante, mas é muito bom você ver se tem algum desconto. Então, você tem uma economia de R$ 99 e tem frete grátis. Você não vai pagar frete ao comprar esse celular aqui nas Casas Bahia. Porém, o mais importante de tudo, o mais importante de tudo pessoal, tá? É que você precisa obrigatoriamente olhar as avaliações do produto. Você pode ver que esse produto aqui, esse Motorola, esse celular aqui nas Casas Bahia, tem 1.975 avaliações. O que isso significa? Isso significa que muitas pessoas compraram o produto, das pessoas que compraram, 1.975 pessoas avaliaram o produto. Então, eu vou clicar em cima dessas avaliações, dessas estrelinhas. Muito cuidado, compre nas Casas Bahia, apenas produtos que tem as estrelinhas, tá? Que seja bem avaliado. Se tiver tudo cinza aqui, pessoal, não recomendo muito você comprar. Por quê? Se não tem avaliação, por que você não deve comprar? Porque você não sabe realmente se é um produto bom, o que as pessoas estão falando. Então, eu sempre me baseio no comentário de outras pessoas que já compraram para eu estar fazendo uma compra com segurança. Então, eu vou clicar aqui nas estrelinhas. Olha, vários comentários de outras pessoas que já compraram. Não trava e o armazenamento dele é ótimo. Olha que bacana, pessoal. Ó, muito show. Maravilhoso. Ótima bateria. Então, as pessoas colocam fotos, como chegou o celular, olha só. Chegou perfeitamente. Comprei para presentear meu marido. Ele amou. Está bem feliz com o produto. Então, olha que bacana, pessoal. Sempre olha as avaliações, olha só. 98% dos clientes recomendam esse produto. Então, 98% das pessoas que compraram, recomendo que você compre este celular Motorola. Isso serve para qualquer outro produto. Ah, eu quero comprar uma geladeira. Vou clicar nessa geladeira aqui, ó. Ó, tem 3.900 avaliações. Vou clicar em cima. Olha, pessoal. Produto ótimo. Veio bem embalado. Olha só. Quanta avaliação, pessoal. Ó. Produto bem avaliado. Vale a pena comprar? Vale a pena você comprar, ok? Então, vale a pena comprar nas Casas Bahia 2022? Sim, vale muito a pena. E dica importante do vídeo. Presta muita atenção. Se você quer os melhores cupons de desconto das Casas Bahia, para você comprar com bastante cupom, bastante promoção, Eu vou deixar para você aqui no primeiro link da descrição o site oficial do Cuponomia, que é um site que te dá os melhores cupons de desconto nas Casas Bahia. Então, clica no link da descrição, o primeiro link aqui do meu vídeo, clica nesse link e se cadastra no Cuponomia. Depois que você se cadastrou no Cuponomia, você vem aqui em Busque pelo nome da loja e coloca Casas Bahia. Primeiro site aqui, clica em cima e olha só, Casas Bahia, vários cupons de desconto para você utilizar. É só você clicar em ver cupom e resgatar o seu cupom de desconto para você garantir uma mega promoção, um mega desconto, um cuponsaço para você utilizar nas Casas Bahia, ok? Aproveita, primeiro link da descrição, é de graça, aproveita pessoal. Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, porque isso vai estar me ajudando bastante e me motivando a gravar mais vídeos para vocês. Então, se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, porque eu vou ficando por aqui. Até a próxima, tamo junto, valeu! E até o próximo vídeo, valeu pessoal, tamo junto! E até o próximo vídeo, valeu!